Fala pessoal, beleza? Muita gente tem me perguntado sobre tipo de ponte, como usar os tipos de ponte, a posição de colocar a mão em determinados tipos de bola. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso, um vídeo bem curto aí, mas para quem tem a dúvida, como o nosso canal tem gente que é profissional, gente que já sabe jogar, mas tem aquele amador também que está iniciando e não sabe às vezes como posicionar a mão em determinados tipos de bola. Então vou estar mostrando algumas posições e explicando a função de cada uma, beleza? Vamos para o vídeo aí. Para começar pessoal, vamos nos familiarizar com alguns tipos de pontes utilizados durante uma partida. Vejam as imagens. Tchau. Tchau. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de ponte pessoal. Essa ponte da figura ao lado é a ponte em V, é a ponte mais usada durante o jogo. O importante dessa ponte é que o V esteja bem cravado para que dê estabilidade atacada e também ao seu corpo. É importante que os dedos estejam bem fixados à mesa para que dê estabilidade também ao seu corpo. Essa é uma das funções de uma ponte bem estável também. Essa ponte chamada de looping, porque o dedo indicador passa sobre o taco e o dedo médio da direção da atacada. É uma ponte para bolas próximas à tabela, para que você tenha mais estabilidade em uma atacada mais forte ou até mesmo uma atacada mais sutil. Essa ponte é muito utilizada para bolas coladas à tabela ou bem próximas, para que você também consiga ter uma suavidade na hora de bater na bola pessoal. Essa ponte é muito utilizada nesse tipo de bola. Na continuação agora pessoal, essa ponte que eu chamo de ponte estilo caneta, ela é uma ponte muito utilizada no pool, no pool americano, a bola 8. Ela é uma ponte que quando a bola branca está próxima à tabela e você vai jogar uma bola na caçapa do canto, ela é uma ponte boa de moldar o taco e te dar mais estabilidade. O importante das pontes é você sempre manter o taco na horizontal o máximo possível rente à tabela e que você tenha estabilidade, que sua mão esteja sempre bem firme à mesa, para que você não tenha o desvio durante o movimento de tacada. Nessa foto aí agora é um exemplo de moldar a mão para adaptar a tacada, os dedos segurando a caçapa, para que você tenha mais firmeza na hora de bater na bola. É mais um modelo de ponte aí. É um ponto muito importante quando você vai fazer uma ponte, quando a branca está mais próxima à tabela, é importante que você também dê o desconto na empunhadura no final do taco. Eu vou demonstrar agora para vocês. Muita gente, quando aproxima a mão mais da branca, esquece de dar o desconto no final do taco, o que vai fazer com que você distorça a tacada, que a tacada não saia tão limpa. E você vai perceber que fazendo esse ajuste, a tacada sai muito mais leve na hora de bater na branca, como você está batendo numa parte superior da bola branca, é muito importante que você também regule essa empunhadura no final do taco. Vamos dar uma olhada aqui. Ponte para a bola colada na tabela. Reparem que a mão fica mais próxima da bola branca do que o normal, né? Pelo menos a metade, quase. Então, vocês vêm e aproximem um pouco a mão para que a ponta do taco fique mais leve. Percebam que quando a mão está lá atrás, a ponta do taco pesa. Então, na hora de dar essa tacada sutil, né? Que é uma tacada na parte superior da bola branca, você vai ter menos estabilidade. E com a mão mais para frente, a tacada fica mais estável. Conseguindo executar a tacada com mais facilidade. Beleza? Essa é a dica para a bola colada na tabela. Então, pessoal, nesse exemplo de bola encavalada, reparem que meu braço também vem à frente, mantendo o ângulo de 90 graus, para que a tacada fique mais leve. Pessoal, outro ponto muito importante sobre as pontes é a questão do ângulo do taco. É muito importante que quando você faça uma ponte que a mão esteja sobre a tabela ou que a branca esteja próxima à tabela, é muito importante que vocês mantenham o taco o máximo na horizontal possível. porque se você deixar o taco na diagonal em uma bola que a branca está próxima à tabela ou mesmo distante, você pressiona a bola branca contra o tecido, fazendo com que ela pegue efeito involuntário. Então, é muito importante o máximo horizontal possível o taco rente à tabela quando você for jogar uma bola colada. Outro ponto importante também é nunca fazer a ponte em cima da tabela quando a branca está próxima, porque a altura da mão vai ficar maior que a da bola, fazendo com que o taco pegue de cima para baixo, também causando esse efeito involuntário. Por isso, muita gente erra, eu vejo até profissionais jogando bola colada, às vezes eles fazem esse tipo de ponte aqui. Existem situações que você se obriga a erguer o taco para conseguir travar a bola branca, mas isso tem que ser feito com uma sutileza e uma técnica muito grande para que não haja o desvio da bola. Beleza? Então, essa é mais uma dica sobre as pontes. Para finalizar, pessoal, vamos rever alguns tipos de pontes. Sempre é importante você adaptar para que você tenha mais estabilidade durante as tacadas, ok? Sempre mantenha o taco mais rente possível à tabela para que você não coloque efeitos involuntários na bola. Posicione seu corpo sempre da melhor forma possível para a tacada, de forma que o taco tenha estabilidade. Posicione a mão de forma que dê estabilidade também ao seu corpo para a tacada. e os dedos à mesa de forma que você mantenha uma boa direção de tiro. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, compartilhe o vídeo e deixe nos comentários. Grande abraço e até a próxima!